Atenção Rolândia! Em breve, aqui onde tínhamos a padaria do Miranda, vamos ter uma outra padaria, padaria Maranata. Então, aguardem para o começo do próximo mês, nova padaria e confeitaria em Rolândia. O rapaz tem uma empresa aqui procedendo à reforma. Então, novas e modernas instalações da nova padaria de Rolândia, Maranata.